Há tanto tempo que fiquei fora de ti, mulher Mas estou de volta Vamos esquecer o passado Lembro-me daquele dia que você me alertou Eu ainda te neguei e até mesmo te insultei Lembro-me daquele dia que você me alertou Eu ainda te neguei e até mesmo te insultei Me desculpe mulher pra nunca mais cometer Tudo que eu já fiz diante de ti e tua família Que desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Tudo que tu fiz diante de mim e minha família Foi você que casei Foi você que jurei Não quero mais na minha vida E andar pelas ruas Porque nada eu achei A não ser desprezado Porque nada eu achei A não ser desprezado Foi você que casei Foi você que jurei Não quero mais na minha vida E andar pelas ruas Porque nada eu achei A não ser desprezado Porque nada eu achei A não ser desprezado Te desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Tudo que tu fiz diante de mim e minha família Que desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Tudo que tu fiz diante de mim e minha família Lembro-me daquele dia que você me alertou Eu ainda te neguei Eu ainda te neguei e até mesmo te insultei Me lembro-me daquele dia que você me alertou Eu ainda te neguei e até mesmo te insultei Lembro-me daquele dia que você me alertou Eu ainda te neguei e até mesmo te insultei Me desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Tudo que eu já fiz diante de mim e minha família Me desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Tudo que eu já fiz diante de mim e minha família Me desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Tudo que tu fiz diante de mim e minha família Me desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Tudo que tu fiz diante de mim e minha família Me desculpe o meu bem pra nunca mais cometer Todos que eu já fiz diante de mim e minha família Eu ainda te neguei e meu bem pra nunca mais cometer